As mulheres de lenço estão completando 10 anos instaladas aqui em Rolim de Moura. Uma data especial e uma nova estrutura para oferecer o melhor para essas mulheres. Realmente, isso aqui é um novo espaço. Nós mudamos essa semana. Hoje foi o primeiro dia que eu recebi todas as minhas meninas aqui para conhecer o espaço. E aqui vai ser a casa nova delas. E aqui é a parte da fisioterapia. Essa parte que vocês estão vendo, está sendo filmada, é a parte da fisioterapia. Onde a gente recebe as meninas para que elas possam fazer a fisioterapia, que são as mulheres que estão em tratamento do câncer. Durante esses 10 anos, entre diversos atendimentos, cerca de mais de 1.200 mulheres passaram pela associação. E este é o momento de comemoração e receber as mulheres na nova casa. Que emocionou a presidente, que se sentiu grata pelas conquistas. Foi de grande emoção, muita gratidão ao Senhor, porque é um trabalho de muito esmero, de muito capricho. A gente está sempre buscando fazer o melhor para elas. E para mim, para o meu coração, foi um dos melhores momentos. Porque nós já vamos fazer 10 anos e nesses 10 anos a gente está sempre procurando buscar o melhor para elas. E hoje eu creio que esse espaço está sendo o melhor. Então, meu coração está muito grato ao Senhor. Os 10 anos de existência se consolidou com muitas lutas e conquistas. Mesmo assim, a Associação Mulheres de Lenço segue na luta e na missão de uma campanha, que irá contribuir em um sonho a mais para essa conquista. Esse é o nosso maior objetivo hoje, ter toda essa estrutura que a gente está pensando e planejando para a associação. E com a campanha Solidariedade Premiada, nós buscamos adquirir esse espaço onde nós estamos aqui hoje. É um espaço mais amplo. Nós temos tanto a parte solo e a parte terra, que também tem algumas salas lá também na parte de cima. Então, o nosso objetivo com essa campanha é levantar esses fundos. A associação ganhou todos esses prêmios. Então, a associação foi beneficiada por uma pessoa que a gente não pode ainda divulgar. Mas nós ganhamos esses prêmios. São dois carros e duas motos. Nós já temos uma ganhadora, que foi aqui da cidade de Rolim de Moura, que foi o primeiro sorteio no mês de outubro, que ganhou a moto e a marra. A moto CG Start, perdão. E agora nós temos mais três prêmios que serão sorteados em comemoração aos dez anos de criação da associação. Cléo Santana, que passou pelo processo do câncer no ano de 1998, nos relata sobre o diagnóstico da doença que enfrentou, sobre a importância da associação e da sociedade em contribuir numa causa que ninguém sabe quando vai precisar. E a pessoa que recebe um diagnóstico, a primeira coisa, ela precisa acreditar. Quando a gente acredita que a gente vai vencer, que existe os médicos, que hoje a ciência está muito avançada e que há sim a cura como você tem aqui em Rolim de Moura. Tantas mulheres que foram curadas com câncer. Eu sou um milagre. Eu falo, eu sou um milagre vivo de que é possível curar o câncer através da quimioterapia, através do preventivo, através do tratamento, quando é feito o diagnóstico precoce. Então, sim, há a cura. O tratamento é de muito sofrimento e isso envolve toda a família. Por isso que a associação é tão importante para essa comunidade, para essa sociedade, para Rolim de Moura e até para a região. Porque as pessoas aqui se sentem acolhidas, se sentem amadas. E a família também, porque no mesmo momento que atende a pessoa que teve o câncer, atende também as famílias que têm algum ser, algum ente querido ali, que está passando por esse momento tão difícil. E você também pode fazer parte dessa história, colaborando aí na campanha solidária dos 10 anos de comemoração das mulheres de lenço, aqui em Rolim de Moura. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.